A gente finaliza o Boletim Metrópolis com aquele tipo de história que emociona. A formatura de Henrique Franco foi um momento de emoção em dobro para a mãe dele, Rosiane Ieda. Durante as fotos para a cerimônia, o Digital Influence resolveu homenagear a matriarca usando o uniforme da empresa de pula-pula que ela administra. Ele conta que Rosiane custeou a criação dos dois filhos com o dinheiro que ganha alugando um pula-pula. R$ 5,00 por 10 minutos. Rosiane fica na Praça Imperial, na cidade de Castanhal, lá no Pará. Todos os dias, dando todo o amor e dedicação para as crianças, como descreve o próprio filho. Ele relata que antes do pula-pula, a mãe trabalhava como vendedora na loja do marido. Porém, o empreendimento faliu e o casamento acabou. Ela então se viu sozinha com dois filhos pequenos. E o filho conta que costumava trabalhar diariamente com a mãe, até que passou na Faculdade de Educação Física, na Universidade Federal do Pará, e começou a focar no seu trabalho como Digital Influencer. Mas, até hoje, ele acompanha o trabalho nos fins de semana, e nas festas infantis que tem o pula-pula. Com a chegada desse momento tão aguardado, né, da formatura, Henrique decidiu surpreender a mãe com um agradecimento por todo esse sacrifício que ela fez pelos filhos. E a gente vai ver esse momento emocionante agora. E eu que no dia das minhas fotos de formatura fiz uma surpresa pra minha mãe. Claro, eu não poderia deixar de homenagear essa mulher e a minha rainha. Eu sempre sou irmã e pai. Eu tenho um papel mais que fundamental na minha vida, na minha formação. Sempre batalhou muito. Eu sempre perdi tudo pela gente, por mim, pela minha irmã. Nunca teve vergonha. Tudo que eu sou, hoje, eu nasci. Eu te amo muito. E eu tenho muito orgulho da mulher que o senhor é a gente. E foi batalhando, trabalhando duro lá na praça. E hoje eu estou me formando. Eu te amo. E hoje eu estou me formando. E hoje eu estou me formando. E hoje eu estou me formando.